Fala Caveira, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez a mais um desafio do professor Caldeira. Depois de vários desafios que nós já tivemos ao longo do ano de 2018, 2019, chegamos agora então em mais um desafio no ano de 2020. O desafio dessa vez é o desafio de madrugada insana. Nós teremos uma sequência de 21 lives, ou seja, 21 dias de live, que vai ter início no dia 13 do 4 e vai finalizar nossa última live no dia 3 do 5, ou seja, nós teremos 21 lives. Professor, qual vai ser o horário das lives? Nós já tivemos lives, desafios com lives 4 horas da manhã, já tivemos lives com desafio 5 e meia da manhã, 5 horas da manhã, já tivemos desafio de fazer aí uma série de 10 lives em 24 horas, então às vezes de 2 em 2 horas, tivemos sequência de fazer live de 2 horas, de 4 em 4 horas, durante 24 horas, vários desafios e o objetivo desses desafios não é me expor ao extremo, na verdade é testar o seu limite, é fazer com que você saia da sua zona de conforto e parta da premissa de que você realmente pode vencer, você realmente pode superar todos os seus desafios. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, afinal de contas, esse desafio é gratuito e eu vou pagar a etapa junto com você. Eu já paguei várias etapas de vários desafios e esse vai ser só mais um que nós temos para vencer. Dessa vez eu te convido para vencer junto. Tem muita gente fazendo live em vários horários devido à pandemia aí do coronavírus, do Covid-19. Nós vamos fazer as nossas lives às 0 horas. É um momento que você não vai poder falar assim, ah, professor, nesse horário eu vou estar assistindo a live de conteúdo do professor X, do professor Y, eu dei uma olhada no mercado e vi que a maioria das pessoas, no máximo, fazem as lives aí até as 23 horas. No máximo as lives se estendem até as 23 e 30. Até os cantores aí, né, famosos aí que estão fazendo as lives, Mariana Mendonça, Gustavo Lima, Bruno Imarone, Kleber Cauã, estão fazendo as lives, estão preferindo fazer a live em um momento, digamos que eu não vou dizer horário comercial, um horário que todo mundo consiga assistir. As minhas lives, os meus desafios, todos eles, é claro que eu não me estou comparando com esses artistas, a gente tem atividades diferentes, por mais que a gente queira o bem de todo mundo, mas são atividades diferentes, né, eles é música, é emoção, tem pessoas que vivem, tem pessoas que gostam da música, o nosso objetivo é concurso público, e a nossa é 21 dias seguidos, num horário que a maioria das pessoas gosta de estar o quê? Deitado. E não vem com esse discursinho de que, ah, professor, vai ser meia-noite, meia-noite já estou quase deitado, cuidado com isso, filho, cuidado para não ser escravo das suas desculpas mais uma vez. Você tem que deixar de lado essa preguiça que está aí e ser um cara insano realmente. E eu não estou pedindo para você fazer isso durante 10 anos da sua vida. Eu estou pedindo para você fazer isso apenas 21 dias junto comigo. Pague essa etapa comigo, 21 dias de live. Nós vamos começar no dia 13 do quarto, às 0h, tá? Vai ser a nossa primeira live, e não vai ser aquela live que vai durar 2 horas, tá? É estourando 30 minutos. Quem me conhece sabe que eu faço o máximo possível para sempre cumprir isso direitinho, teve um desafio passado que estava dando alguns problemas na transmissão, corrigimos isso, agora já era, trocando de internet, trocando de câmera, trocando de tudo, para nada dar errado, absolutamente nada dar errado. Professor, e eu posso assistir a live depois? Pode, mas o legal é você assistir no horário específico. E aí, professor, o que eu vou ter a mais ainda nesse desafio? Vejam, esse desafio é para arrancar as pessoas da zona de conforto, é literalmente arrancar a mesa da zona de conforto, é fazer com que as pessoas que estão meio que desmotivadas retornem os seus estudos para o concurso público. Eu sei que você que está indo do lado desse momento, cara, está falando, cara, eu estou meio devagar, eu dei uma parada, ah, professor, eu fiz a prova tal, eu estou meio desmotivado, ah, professor, depois da reprovação tal, eu fiquei meio desmotivado, ah, professor, eu estou ficando mais tempo em casa, mas eu não estou conseguindo estudar. Cara, você tem que deixar de ser amante do seu sofá e passar a ser amante dos seus livros. Tem candidato que fica em casa e falta furar o sofá, de tanto que ele fica deitado assistindo televisão. Se for você assistir a tela de um celular, que você assista a tela da videoaula, porra, que você estude de verdade. Então você que estuda para concurso de polícia civil, polícia militar, polícia penal, bombeiro, guarda civil metropolitana, para você que estuda até mesmo para concurso que não seja de carreiras policiais, o desafio também é para você, cara. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar gratuitamente. Isso aqui é só uma parte daquilo que nós vamos ter no nosso desafio apocalipse. O retorno vai ser um negócio muito top e muito mais insano que isso aqui. Isso aqui é só o começo daquilo que nós vamos ter. Professor, mas quais vão ser os temas das lives? É o seguinte, você vai receber um planejamento de estudo. É, você vai receber um planejamento de estudo. Durante 21 dias, eu vou te mostrar o que os meus alunos da mentoria Caveiras Negras têm em termos de planejamento. Mas eu não estou querendo te vender nada. Você sabe muito bem disso, porque eu não estou te cobrando nada por isso. Você vai poder participar dessas lives ao vivo lá no YouTube. Aí o que acontece? As lives vão acontecer durante 21 dias. O horário já está aqui. É às 0 horas. Então nós vamos começar às 0 horas e vamos encerrar às 0 horas, no máximo, 0 horas e 30 minutos. As lives vão ser de quê, professor? Nós vamos sempre intercalar muito. Mas a ideia central é que sempre você tenha alguma coisa para estudar antes da live. Isto é, nós vamos te entregar um cronograma. Um cronograma das 21 lives já estão prontos. Nós vamos te entregar esse cronograma. Você vai receber o seu cronograma. Se você não conseguir receber o seu cronograma de maneira antecipada, vou estar lançando esse vídeo para vocês no domingo pelo período matutino, ou seja, no dia 12. Se você não receber, você pode receber durante a live ou durante a segunda-feira. Por exemplo, que a live aconteceu à meia-noite, então é como se a live fosse acontecer já praticamente no dia 14, e não no dia 13, mas vamos encerrar do dia 3 para o dia 4 de maio, que vai completar a 21ª live. Você vai receber um cronograma completo. Nesse cronograma vai ter a sequência do qual tema ou qual lei você deve estudar. Ler pelo menos um pouquinho dessa lei. Para não chegar na live cruzando assim de tudo, sem saber pelo menos qual é o objeto da lei. Por exemplo, imagina que a gente vai falar um dia da lei de drogas. Eu mando para você um cronograma tudo certinho, falando qual é a lei que você tem que estudar, você tem que ler para dar pelo menos uma lidinha básica. É o seu compromisso para você já ir familiarizando com isso. E aí, juntamente com isso, nós vamos fazer o quê? Professor, nós vamos te mandar uma lista de exercícios exclusivamente para você que estiver acompanhando a live. Tá bom? E aí, a cada dia a galera for entrando e for participando. Ah, professor, me coloque aí também para eu receber a lista. Eu vou te mandar o cronograma. Então, você vai ter um cronograma a ser seguido, que você vai poder baixar esse cronograma. E sempre durante as lives eu vou estar colocando esse cronograma lá através de um link para você baixar. Você vai ter o cronograma falando qual é o tempo de cada live. Você vai ser avisado via WhatsApp. Eu vou te mandar uma mensagem no seu WhatsApp te avisando que a live, por exemplo, quando faltar 10 minutos, eu vou mandar, ó, falta 10 minutos para começar a nossa live. Você vai receber dicas gratuitas no seu WhatsApp acerca dos temas que nós vamos estar trabalhando. Então, por exemplo, você pode talvez receber uma dica da Lei de Tortura, mas a Lei de Tortura, por exemplo, vai fazer parte da nossa décima live. A gente vai estar, por exemplo, na segunda, terceira, quarta live. Você vai estar recebendo essas dicas. Além do mais, você vai estar recebendo exclusivamente áudios apps. Então, eu tenho um curso completo em áudio, que é o meu curso de áudio aulas, em que eu tenho o edital da PMJ todinho gravado em áudio, todas as disciplinas da área jurídica, em que o candidato pode conseguir escutar esses áudios em 30, 45 ou 60 dias da forma que ele estudar. A galera está se amarrando, mas eu não estou querendo te vender isso. Afinal de contas, eu também não tenho vaga, porque são turmas limitadas, porque eu também acompanho essa galera. Mas eu vou mandar áudios exclusivos, vou gravar áudios exclusivos para você. Eu vou falar assim, ó, você que está participando do desafio insano, de madrugada insana, você vai escutar esse áudio agora sobre, por exemplo, a lei dos crimes hediondos. Aí eu vou fazer um resumo da lei dos crimes hediondos. Você pode guardar, você vai arquivar esses áudios, vai guardar, então você vai ter 21 áudios, preste atenção nisso, 21 áudios, você vai ter mais de 21 dicas, tá, de curta duração, em que não somente eu, mas eu e outros professores, amigos, os parceiros, vão estar gravando algumas dicas. Eu falo assim, ó, professor, eu gravo uma dica aqui para eu mandar para os meninos que participam comigo do desafio insano. O pessoal vai mandar, já tem muitas dicas gravadas já. Então, vocês vão mandar mais de 21 dicas, no total, será no mínimo 21 áudios, 21 listas de exercícios e cada lista vai ter um tema diferente ou uma legislação especial diferente para você. Professor, tudo isso que eu vou ter, sim, e você ainda vai ter um outro detalhe importante, você vai ter ainda live surpresa. pode ser que se você estiver engajado mesmo assim, eu gosto das pessoas que estão estudando de verdade. Se você estiver engajado direitinho, nós vamos também fazer live. Galera, vamos fazer uma live de 3 horas da manhã? Vamos sair agora de meia-noite, vamos dormir, 3 horas da manhã a gente vai abrir e vai falar sobre um tema. Porque é assim que é feita uma preparação de sucesso. Eu não consegui ser aprovado em vários concursos públicos, eu não conseguiria ser aprovado no concurso da Polícia Militária em primeiro lugar se eu não tivesse feito sacrifício. A nossa vida ela é feita de sacrifício, meus queridos. E qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer cantor famoso, então você que está assistindo a live, por exemplo, assistiu as lives, assistiu a primeira live do Gustavo Lima, que inaugurou esse sistema de live, inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é sábado, hoje é 11, se eu não me engano, vai ter live, acho que é 8 horas, acho que é as 20 horas, na verdade, tem live, hoje está quase começando então, hoje 20 horas tem live do Gustavo Lima, já teve live do Jorge Mateus, já teve live da Maria Mendoza, já teve do Kleber Cauã e vai ter de muitos outros cantores. E aí você, se você conversar com qualquer cantor desse, você pode ter certeza que eles só estão onde estão hoje, só chegaram lá porque fizeram sacrifício, porque treinaram, porque cantaram na madrugada, e não só na madrugada, cantaram de dia também, treinaram demais, alguns que também são músicos, tocam, treinaram, então tudo há sacrifício, não há vitória sem sacrifício. Se você quer ser aprovado no seu concurso público, você tem que sair da sua zona de conforto. E eu sei muito bem que você que está aí do esse lado agora, nesse momento, deve estar se perguntando assim, professor, parece que o senhor está falando comigo, que eu estou desmotivado, eu converso muito com meus irmãos, por exemplo, da polícia penal, e eu ouço isso, desmotivação, nossa, que eu estou desmotivado, depois que eu cheguei aqui eu estou meio desmotivado para estudar, volte meu irmão, volte, é para isso que nós estamos aqui, você que já é policial, seja de forma efetiva, seja de forma, em caráter temporário, você que está trabalhando em iniciativa privada, não está satisfeito com o seu emprego, você quer estudar, você quer começar a estudar, e principalmente, essa live é para você que já está estudando, mas que não manteve a constância dos estudos, está aí aquele concurseiro pinga-pinga, vai ou não vai, só quer arrochar com de fato edital, ah, professor, mas o edital da PMJ vai demorar, ah, professor, mas agora o concurso vai ser mais difícil para sair devido à pandemia do coronavírus, você está vendo que não, foi publicado durante a pandemia do coronavírus, edital para a polícia militar do estado do Paraná, foi publicado recentemente, edital para a polícia civil do estado do Paraná, para o cargo de papiloscopista, agente, papiloscopista, investigador e delegado, foi publicado ontem, se eu não me engano, edital para a polícia militar do estado de São Paulo, para a cadete da polícia militar do estado de São Paulo, e estão com o curso, está chovendo, meu irmão, muito parado, tem concurso em andamento da cidade de Goiânia, para a prefeitura, então, meus queridos, não pare, em breve vai ter concurso para a guarda civil metropolitana da cidade de Goiânia, está em milência, concursos de polícia militar em outros estados, como é no meu estado do Tocantins, estado de Minas Gerais, e você está esperando o que? Você acha que se você ficar parado em casa, você vai conseguir ser aprovado? Sinceramente, eu olho para você hoje e falo assim, se o concurso saísse hoje, eu estaria preparado? Não, você ia pegar aquele fogo de palha, ia querer que todo mundo fizesse desafio, atoria direito para você, você queria participar de tudo, estudar de tudo, dar o seu sangue, aí depois você ia se frustrar, porque eu tenho certeza que foi assim que você fez, você só estudou de verdade como foi publicado, aí você tomou pau na prova e agora está desmotivado, você que já estudou antes e agora está desmotivado, então esse desafio de madrugada, pela madrugada ou de madrugada insana é também para você que quer retornar aí os estudos, é uma ótima oportunidade para você se reerguer nos estudos, viu meus irmãos? Um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço, antes de mais nada, as lives vão acontecer no meu canal do YouTube, Professor Caldeira lá no YouTube, as lives vão acontecer lá às 0 horas e essas lives só não vão ser comigo pessoalmente nos dias em que eu estiver de plantão, mas nesses dias outros professores, parceiros meus, vão estar fazendo a live em meu nome, no meu lugar e os temas foram definidos por eles, em que cada um vai fazer a sua respectiva live, vai começar às 0 horas e vai até às 0 horas e 30 minutos, é meia-noite, 30 minutos no máximo, 30 minutinhos de live, pode estender um pouquinho, 2, 3 minutos às vezes para fechar um tema, um agradecimento, eu espero que vocês os recebam também com o coração aberto porque é uma galera que só está aqui para quê? Professor? Para ajudar. E professor, mas por que esses desafios seus são tão intensos? Por que você não faz live 22 horas igual todo mundo faz? Por que você não faz 19 horas, professor, igual todo mundo faz? Professor, até os cantores, até o Gustavo Limba está fazendo live às 20 horas, professor, para ajudar a gente todo mundo a assistir e olha que a gente já está bebendo assistindo a live, por que você faz meia-noite? Porque se não for meia-noite não é desafio e é muito fácil qualquer pessoa ligar o webcam, ligar o computador e fazer uma live no momento que acorda 10 horas da manhã, é muito fácil para as pessoas fazerem a live 7 horas da manhã e levantar de qualquer maneira, é muito fácil fazer a live 20 horas porque todo mundo vai estar acordado, eu quero ver apagar a etapa todos os dias junto com você e eu vou estar aqui disposto a isso, não estou aqui criticando ninguém, eu só estou dizendo que os meus desafios são assim porque eu sei o que você precisa, eu não vou ficar fazendo live 20 horas sabendo que 20 horas você só está assistindo porque de fato você já estava acordado, você vai ficar sentado em um sofá, olhando para a televisão e assistindo a live ao mesmo tempo, isso para mim não é pagar o desafio de verdade, tá bom? Ó, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço, as lives serão no YouTube.